Música Ah, onde eu falo ele vai, vai pra lá então, vai Ah, onde eu mando ele vai, ó E se eu mandar ele lá pra puta que eu pariu, ó Ele vai, ele vai, não, não, desculpa neguinho, desculpa neguinho, não, 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 não Mal minha, mal minha, só tava te testando Tá bom, você é tipo um cachorrinho, ok Ah, você é do meu time Mano, é só dar um baixo pra ele que ele virou com o Shepard É que não tem o instrumento baixo aqui, né Com o Shepard, entra na casinha aqui, ó Com o Shepard, aqui, ó Aqui dentro Não, nessa casinha Não, entra aí dentro, não Caralho, que susto, seu bosta Tem um urso Ok, o urso é bem grande Caralho Não Mano, tem, mano, tem muito urso aqui dentro e eu vou morrer Cês tão ouvindo o barulho do urso, né Puta minha Ele tá tomando tiro porque ele não morre Como é que ele não morre? Ele tomou cinco tiros de... não, três Ah, mas... o nego é o Robin Hood Ah, eu tô jogando contra o Robin Hood, não dá não Tá, Misha, vai lá, vai lá, eu não vou... não quero mais resolver isso Vai lá, eu não quero mais... não quero mais... não vou dar um tiro mais nele Eu não sabia que era o Legolas Oi Finalização Stealth Não Não Tá tudo bem Tá tudo bem Eu tô vivo Mais uma Essa é a última Não Vai, 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 vai Não É sério? É sério? É sério que no último... Agora vai É impossível eu não conseguir É moralmente impossível Não Não, não, de novo Não, não, não acredito Não acredito Ah, eu tenho que pular Eu tava texturado Deixa eu ver se dá lento Não dá lento Tem que ir rápido Eu entendo que é tipo uma manobra Lelele 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 Não importa Com um segundo